Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um pouco de Pinball FX3 É isso aí, na minha opinião, o melhor jogo de Pinball para os consoles, tem pra tudo, tá? Tem pra Playstation 4, tem pra PC, tem pra Xbox One, só não sei se tem pra Switch, pra Switch eu não tenho certeza se tem Mas eu sei que tem pra maioria das plataformas que você estiver utilizando, e ele é de graça, é sim, ele é de graça A única coisa é que no modo grátis vem duas mesas só pra você, tá? E depois você tem que comprar as outras mesas do Pinball, né? Todo mundo conhece Pinball, todo mundo sabe o que é, então vamos entrar aqui logo E essa é a versão grátis do jogo, tá? Só você baixar aí em qualquer plataforma E vem essas duas mesas, tá? Vem a Sorcerer's Lair e vem a Fish Tales aqui E o que é legal que você pode ver, tá vendo ali, tem Zen Studios, que é a equipe que fez esse jogo, né? Então, são mesas aqui que não são mesas reais, são mesas que foram criadas, baseadas em mesas reais Mas que não são as mesas de verdade, a gente tem aqui da Williams, que são mesas que realmente existiram Que tinha lá a sua versão física, e vem cheio de informação, vem cheio de coisa A gente também tem mais coisas ainda, que a gente tem mesas do Jurassic World, né? Jurassic Park A gente tem aqui da Universal, que é de volta ao futuro O Jaws, né? Que é o tubarão Aqui, o ET Temos aqui da Marvel, ó, do Homem-Formiga, dos Vingadores da Era de Ultron Guardiões da Galáxia, mais uma porrada de outros aí Mesas da Marvel Tem do Star Wars, tem da Bethesda aqui com Doom, Skyrim e Fallout Tem do Alien vs Predador, né? Tem aí a mesa do Alien Mesa do Alien vs Predador, a mesa do Alien Isolation Temos da Fox, com Family Guy, Bob's Burger, Archer e o American Dead Temos aqui da Valve também com Portal E até do próprio jogo do Walking Dead, lá da Telltale, né? Então tem mesa pra caceta aqui pra você comprar, pra você ir jogando Mas vamos lá, vamos experienciar aqui Primeiro vamos fazer uma partida aqui numa das mesas que eu tenho A versão trial aí, a versão de teste A gente tem aqui a mesa do De Volta para o Futuro e do Tubarão Eu vou aqui na do Tubarão, eu gosto muito desse filme Quem não gosta de Tubarão, vá cagar Mas vamos jogar aqui, tem essa versão que eles têm pra você fazer um teste na mesa Pra ver se você gosta ou não aí dela, pra você poder comprar, né? O preço varia aí, geralmente é uns 30 reais E você compra umas duas, três mesas por esse valor, né? Então, essa versão de teste aqui é bem legal pra gente ver Olha só, ele dá bem essa... Ele mostra pra você como é que é a mesa, né? É bem legal Pode ver que ele dá toda essa visão de toda a mesa Com essa demonstração Mas vamos lá, vamos jogar Olha lá, eu tenho um minuto e meio só pra jogar Essa é a versão de teste, né? Aquilo que eu te falei, você não tem... Você não consegue jogar à vontade, né? Você testa por um minuto e meio por vez, né? Você pode jogar à vontade, mas é um minuto e meio Que não é muita coisa Que pra quem joga pinball sabe que um minuto e meio não é porcaria nenhuma Pra você conseguir fazer muito ponto Eu já fiz cagada Mas vamos lá, vamos tentar aqui na mesa do tubarão Olha lá Cadê? Boa Quero tentar acertar na gaiola ali Vamos lá, vou acertar no barco Cara, pinball, eu não sei se você... É que eu sou velho, né? Sei que tem muita gente que assiste o canal aí que é nova Sei lá, nunca teve nem contato direito com pinball Acho que pinball é uma coisa de velho Mas é fenomenal, mano Eu adoraria ter dinheiro pra ter mesa de pinball na minha casa Mas mesa de pinball é uns 2 mil reais numa mesa real, né? No mínimo você vai pagar 2 mil reais Isso numa mesa vagabunda, meio quebrada e tal, né? Uma mesa boa mesmo Tem mesas aí que custa 10 pau, 20 mil reais pra ele de um carro Praticamente Então não dá, né, cara? É um negócio meio complexo Que acaba sendo muito caro Então essa aqui, esse pra mim é o melhor jogo É a melhor, como é que eu posso dizer? A melhor escapada que você pode ter de comprar uma mesa real E você ainda tem todas as opções, né? O jogo, ele é... Ah não, que bosta, que azar que eu dei Meu Deus do céu Mas vamos lá, um segundo e... Ih, acabou Tá vendo, ó? Então essa é a versão trial aqui, né? Que a gente tem, ó Ele pode dizer pra você comprar E não sei o que e tal Ele te manda aqui de volta pro menu Aí você pode fazer essa versão várias vezes, né? Vamos testar agora aqui a mesa do De Volta ao Futuro Só pra gente ver como é que ela é E é divertido porque Isso é uma coisa muito boa Que é aquilo que eu falei Você pode testar a mesa Você pode ver todas aí os... Né? As coisas que tem na mesa Se ela é divertida Às vezes a mesa não é muito bem feita A maioria aqui que eu testei Eu achei ultra mega bem feita, tá? São mesas muito boas É... E bem divertidas de você jogar E é legal, né? Tem os personagens em 3D Tá vendo ali, ó? Tem o... O Marty McFly E o Doc Brown ali, né? E ó que dora Apertei pra soltar a bolinha Vem o carro O DeLorean E ó Tá vendo? É tudo animado É... Cara É fantástico, cara É fantástico É muito bem feito É... E por ser... Não ser algo físico Pode acontecer coisas como essa Tá vendo, ó? Você tem que ir batendo ali no Marty McFly, ó Já fiz cagado Pra que você consiga fazer com que ele vá, ó Ele vai andando Até ele chegar no Doc Brown ali Pra você fazer a historinha da mesa, né, cara? Isso é muito legal porque dá Uma coisa que não tem Numa... Numa mesa real, né? Você não consegue fazer esse tipo de coisa Como aqui a gente consegue fazer tudo em 3D, né? É um jogo, né? Você programa ali o bagulho E você consegue criar Algumas novidades, assim Pras mesas Que a gente não tá acostumado A ver numa mesa real, né? Isso é muito da hora E... Eu acho que atrai bastante Aí pra você Ter uma experiência mais divertida Como vocês tão vendo Eu não sou muito bom, né? Isso é uma tristeza Infelizmente Da minha vida Vamo lá Vambora que eu tenho tempo Tchuuu E é da hora que as mesas Como vocês podem ver São todas igual Da vida real mesmo, né? Todas com o design Muito bem feito E... Puta que parel Tô tentando acertar no Marty ali Mas não consigo Vamos Vai Vem aqui Boa também Você viu que caiu na M Justo no... Legal Não é legal Não conseguimos fazer o Marty McFly Chegar no Doc Brown Mas beleza Vamo lá Vamo testar uma da Marvel Agora A gente tem aqui Do Vingadores Do Guardiões Vamos testar Do Guardiões da Galáxia, né? Do Guardiões da Galáxia É o melhor filme da Marvel Acho que todo mundo concorda com isso E vamo testar aqui Pra dar uma olhada Como é que é a mesa deles Olha aí Temos aí o Peter Quill Aqui o Rocket Raccoon Ali pela direita também É da hora É baseado no filme Apesar de não ter Como vocês podem perceber A aparência dos... É... Dos atores, né? Até porque, né? Seria caro pra caceta Mas é baseado no filme Do Guardiões da Galáxia É... Pode ver que até a bola É diferente E isso aqui Olha que... Que isso? Já começa com quatro bolas, mano E olha Eu não tinha jogado Isso aqui ainda Que diferente A gente tá vendo que cada bola Ela é de um personagem? Tá conseguindo perceber isso? Que da hora, mano Olha que mesa Bem diferente Ai, caramba Tem a bola do Brute Tem a bola do Rocket Raccoon Olha que da hora, mano Tem a bola do Peter Quill Da Gamorra Eu não vi Devia ter uma bola verde Que ia ser da Gamorra Mas a Gamorra não tem bola, né? Verdade Vamos, vamos Olha que da hora, mano Eu não tinha jogado Essa aqui ainda E ela é diferente Ela já começa na loucura Tem muita mesa que tem Mais de uma bola Quando você acerta um certo... É... Um certo local Ele libera, né? Aquele modo de loucura e tal E essa aqui já é uma mesa Que vem com isso Por padrão, pelo visto, né? Então, tá vendo? É muito divertido isso Que as mesas acabam tendo Além do tema, né? Que é sempre diferente, né? Pim, bom É um jogo muito simples, né? Ih, travou Olha que legal Agora os personagens entraram O Peter Quill Entrou ali no modo dele O que vai acontecer? Vamos ver Tá Ih, a mesa tá travada O que aconteceu? Bem, eu não sei o que aconteceu Mas a mesa tava travada Eu acho que tem uma historinha, tá? Eu acho que tem uma historinha Eu não tava acompanhando aqui Mas é tipo a do... Eu tinha ativado alguma parte Da historinha Eu acho E eu não prestei atenção É... Mas é isso aí Vamos botar numa mesa agora Que dê pra gente jogar mais um tempo Pra gente ir conversando Eu vou botar na Fish Tales aqui Que é uma mesa original Uma mesa bem antiga É... Que existe Aqui tem os modos de jogo aqui, tá? Você pode ver que dá pra você fazer Upgrade Aí nas suas... Nos seus bumpers, né? Nos seus... Negócios que a bola bate Upgrade na bola Você pode ir fazendo Todo esse tipo de coisa, né? O tempo que você tem pra salvar É... É mó da hora isso aqui Eu acho muito legal É... Fazer esse tipo de coisa, né? Você consegue dar os upgrades aí Você pode escolher dois aqui Upgrades passivos Pode comprar os outros E a gente tem aqui vários modos, né? Tem o modo single player Que é normal Tem o modo single player clássico Aqui É... Que... Pelo visto aqui Eu não joguei ainda esse aqui Mas é Arcade Perfect Simulation Without Wizard Powers Ou... Ah, esse aqui tá Entendi Esse modo single player normal Tem os upgrades Esse modo não É um modo como se você estivesse jogando Na vida real E tem esse modo aqui Que é pra você jogar multiplayer Dá pra você ficar aí Hot City, né? Pra você escolher os jogadores Que você tem Todo mundo joga no mesmo controle Mas você vai passando a vez Pro seu amigo, né? E tem o modo aqui Pra você praticar Que você fica Aí... Que a bola não acaba, né? Você pode jogar Sem... Até... Até acabar a bola Vamos jogar no modo É... Single player normal Com os upgrades aí Pra gente ver O que acontece Ah... Continue previous game Não, vamos lá Novo jogo E olha que legal Ele mostra lá embaixo, ó Tá vendo, ó As unidades, ó Como essa é uma máquina Que existiu na vida real Ele mostra o ano Quantas unidades ela vendeu Olha aí Uma das 20 melhores vendidas Máquinas mais bem vendidas Da Williams, né? Que é essa marca Que faz esse tipo de... É... De... De mesa Tá aí, ó Foi feita pelo Mark Richie Que fez também aí O Indiana Jones E a máquina do Indiana Jones Fez várias máquinas Ele dá todas as informações Sobre as máquinas da vida real E... Pode dizer que tem vários efeitos Especiais, digamos assim, né? Os números aparecendo Ele dá o zoom Quando você coloca a bola Em certos lugares É, cara É bagulho de louco, cara Eu adoro Eu adoro pinball Eu acho divertidíssimo É óbvio que Não substitui a experiência De você jogar numa mesa real Né? Você ter aquela física Você tá ali Você tá apertando os botões Você poder andar Ao redor da mesa Tal, né? É óbvio que é uma experiência Muito melhor Na minha opinião Mas Pra substituir Por um valor Muito mais barato Até de graça Que essa mesa aqui É de graça Você pode jogar ela de graça Não precisa pagar nada É só você baixar aí No seu console E jogar Eu acho que vale muito a pena Eu me divirto demais Apesar de eu ser horroroso Mas eu me divirto demais E é... Às vezes pra você passar um tempo ali Sei lá Enquanto você tá ouvindo um podcast Ou... Sei lá Você não tá com o saco Jogou algum jogo aí Que te deixou bravo Né? Pra gente que joga PES e FIFA aí Sabe que isso acontece bastante Então pra você só Né? Sei lá Esvaziar a cabeça aí Jogar uma parada que não exige Muito pensamento crítico Nem muito pensamento É... É... Filosófico É mais algo Pra você olhar e reagir Ainda mais com esses gráficos bonitos Várias mesas pra sua escolha É... Eu acho que vale muito a pena É muito divertido Eu adoro pinball Mas... É... E é isso que eu queria trazer pra vocês Tá, galera? A gente vai encerrando o vídeo por aqui Vamos tentar fazer algumas coisas legais Aqui nessa mesa Olha aí Olha aí Deu o zoomzinho O cara pescou um peixe ali Ih, o que é isso? Ah tá Era free play Ah, desculpa É que era o free play Minha bola foi pegada E eu ganhei uma bola nova Beleza Obrigado E eu... Eu dou muita sorte Cara, eu acabei de ganhar o free play Já jogou minha bola pra fora Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Qual é a sua mesa de pinball favorita Que você lembra da sua infância Se você lembra alguma que você jogou No parquinho Ali nos fliperama da vida É... Que você possa jogar Infelizmente Deu game over aqui pra nós Vamos continuar aqui mesmo É... Olha aí meu high score 8 milhões Tá bom Tá bom É... E deixa aí nos comentários isso Deixa aí se você gosta de pinball Se você não gosta É... Vamos saber a opinião da maioria da galera Se você lembra dessa boa época Se você acabou não experimentando E também deixa aí nos comentários Outros jogos que vocês querem ver aqui Nos gameplays da Joinville Games Beleza? Não mais é isso aí Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Não esqueça também de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todos os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Um abraço pra todos os outros vídeos Um abraço pra todos os outros vídeos Um abraço pra todos os outros vídeos